O que é a paz que o Mestre Jesus nos concedeu? Sem desculpismos, tratemos da nossa saúde mental, uma vez que ela é bastante cara a cada um de nós. Importa, antes de tudo, questionarmos sobre a nossa natureza. Se não tivermos uma visão precisa daquilo que somos, vai ser difícil saber o que buscar. Se pretendermos sermos apenas um cérebro e apenas uma eufisiologia cerebral, a discussão dentro deste salão perde razão de ser e deveria ser transportada mais propriamente para um consultório psiquiátrico ou para uma farmácia. Mas, se pretendermos a visão adotada nas filosofias espiritualistas, onde nós somos, sim, provenientes do barro, mas somos animados por um hábito divino, então o cenário se transforma drasticamente. O barro, do barro veio e ao barro voltarás. Mas o hábito divino, esse pertence ao Pai, pertence ao Criador e, na mesma medida, deverá, na medida das suas possibilidades, condições e tempos, também tender no retorno ao Altíssimo. Para a doutrina, nós somos, portanto, esse hálito divino, nós chamamos de Espírito. Dispomos de um instrumental somático grosseiro, que é o corpo. E, entre essas duas distâncias, temos um elemento intermediário. Portanto, na ótica da doutrina espírita, quando somos questionados sobre o que somos, nós somos o Espírito. Nós somos os seres inteligentes da criação. Somos Espíritos encarnados, mente e psiquésia. Mente é latim, psiqués é grego. Etimologicamente, ambas as palavras mantêm uma equivalência quase perfeita. De tal maneira que, quando falamos do nosso mundo mental, estamos falando do nosso mundo psíquico. Quando falamos da nossa totalidade psíquica, estamos nos referindo à nossa mente. Tanto a nossa totalidade psíquica, quanto o nosso mundo mental, podem e devem ser identificados com aquilo que simplesmente denominamos de eu. Aquilo que somos. A nossa essência. A nossa condição espiritual. Aí, nós temos um pequeno probleminha. Se nós somos a nossa mente, se nós somos o nosso psiquismo, nós somos o conjunto das ideias, dos pensamentos e dos sentimentos que nutrimos ao longo do tempo, ao longo das horas. André Luiz usa a palavra psicosfera. Outros contextos utilizam campo mental. Próximo das ciências, falaríamos em psiquismo. Nós somos a totalidade dos nossos pensamentos. Nós somos o conjunto de todos os pensamentos, ideias, desejos, sentimentos que passam pelo nosso campo mental ao longo do tempo. E é exatamente aí que está o problema. Agora, todos nós estamos acalentando pensamentos ternos, feitos, suaves, carinhosos, fraternos, solidários. Mas isso é mantido ao longo dos dias e das horas? Uma semana tem 168 horas. Este trabalho, considerando com folga o tempo de chegada, conversar, tomar um suco na lanchonete, um tempo de despedida, com boa vontade, se resume a duas horas. Estas duas horas, elas são sustentadas e mantidas ao longo das outras 166 horas que vão fechar a semana? Ou daqui a pouco, o nosso padrão mental vai mudar totalmente? Qual foi o nosso padrão mental hoje de manhã, plena segunda-feira, sol rachando o copo, metrô cheio, ônibus lotado, trânsito engarrafado, indo para o trabalho? Qual foi o nosso padrão mental no trabalho, com o chefe cobrando resultado, com o colega trazendo problema? Qual é o nosso padrão mental frente aos problemas, às desavenças, aos desentendimentos? André Luiz nos ensina que os nossos pensamentos possuem pesos específicos. E mecanismos da mediunidade, ele usa uma linguagem técnica, uma linguagem que se aproxima da física. Nossos pensamentos vibram. A qualidade vibratória dos nossos pensamentos é diretamente proporcional à qualidade moral dos nossos pensamentos. Tanto André Luiz como Joana de Ângeles informam que pensamentos de baixa qualidade moral têm baixa qualidade vibratória. Eles vibram de forma baixa, com comprimentos de onda longa. Pensamentos de alto valor moral, eles vibram de forma muito intensa, altíssima vibração. Por isso, o André Luiz usa a linguagem física para dizer que quando eles vão receber mensagem de um mentor muito elevado no nosso lar, é necessário toda uma preparação ambiental para aquilatar o padrão vibratório ao padrão vibratório do comunicante. Os senhores usam isso o tempo todo e não se dão conta. Há 20 anos atrás, nós carregávamos um tijolo de quase meio quilo na cintura ou nas bolsas. Se tentarem telefonar hoje para aquele tijolo de 20 anos atrás, não vão conseguir. Aquele tijolo de 20 anos atrás era analógico. O aparelho de 250 gramas que estão nos nossos bolsos hoje é digital. Ele funciona num tipo de vibração, frequência tão elevada, que aquele tijolo analógico era incapaz de receber. E o tempo todo a gente lida com essas questões na nossa vida, sem perceber a dimensão delas. O nosso campo mental é a mesma coisa. São ondas, são vibrações, tem pesos específicos e tem qualidades específicas. Se o nosso pensamento tem uma qualidade moral elevada, ele é leve, ele é sutil, ele é luminoso. Se o nosso campo mental está repleto de pensamentos menos nobres, ele é pesado, ele é denso. O André Luiz usa uma linguagem bem física para transmitir essas imagens. E daí? Daí que nós somos a média do conjunto dos nossos pensamentos. Igual o benefício que o Tidio Bolsonaro aprovou na última reforma da Previdência. O nosso benefício vai ser a média de tudo aquilo que nós recebemos ao longo de 35 anos trabalhados. E se ao longo de 35 anos a média não foi boa, o benefício vai ser cada vez menor. Se eu quero um benefício grande, eu tenho que subir bastante a minha renda. A mesma coisa vale para o nosso mundo mental. Não adianta eu ficar duas horas santificados no centro e ter 166 horas lá fora menos nobres, menos elogiados. Para a gente ter noção de proporcionalidade, estas duas horas da semana comparadas às outras, 166, equivalem a um dia a cada três meses. Quatro dias ao longo do ano. Se formos CDFs e estivermos fazendo os cursos da casa, participarmos de mais algum simpósio, algum evento, com boa vontade, a quantidade de atividades santificantes vão chegar a dez dias ao longo do ano. Nós temos dez dias de pensamentos tremendamente elevados, puros, perfeitos, caridosos, fraternos, meigos, ternos. E 355 dias de pensamentos não tão bons, não tão caridosos, não tão fraternos, não tão meigos, não tão corretos, não tão direitos, na hora que formos pesados, isso vai desequilibrar e muito a nossa balança. Portanto, nós precisamos cuidar do nosso campo mental, precisamos ser atentos à nossa psicosfera, precisamos estar atentos àquilo que estamos pensando. O imperador Marco Aurélio, que foi um filósofo estoico, escreveu A nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fizeram dela. Marco Aurélio é o imperador idoso que morre no início do filme do Gladiador. O Marco Aurélio foi um personagem histórico, o filho dele, o Cômodos, foi um personagem histórico, o Gladiador, Cláudio os Mássimos, não foi histórico, e a história do filme não é histórico. Mas dois personagens ali foram realmente históricos. O Marco Aurélio foi um dos melhores imperadores romanos, foi um filósofo e foi um sábio. Como o filósofo histórico, que estava preocupado com aquilo que nós fazemos pela vida e como nós caminhamos pela vida, escreveu A nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fizeram dela. No Velho Testamento, no livro do Eclesiástico, está escrito que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É a mesma ideia. Nós semeamos a nossa vida através dos pensamentos que tivemos e nutrimos lá atrás. Foi em função dos pensamentos que estávamos alimentando e mantendo no nosso campo mental que nós fizemos escolhas, tomamos atitudes, agimos na vida. E hoje estamos colhendo aquilo que semeamos lá atrás, através dos pensamentos, das ideias, dos sentimentos, dos desejos, dos desejos que moveram as nossas ações naquele momento. Portanto, a nossa vida hoje é exatamente aquilo que todos nós pensamos em algum momento lá atrás. O Buda vai dizer que o segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. Buda, mais ou menos 400 anos antes de Cristo, chama a atenção que nós estamos errados quando ficamos lamentando pelo passado. Aqueles de nós cujo campo mental olha sempre para trás, sempre que ficou. Ah, porque quando eu era jovem, ah, porque quando eu era criança, ah, porque lá atrás era assim, ah, porque quando eu entrei na empresa há 20 anos a coisa era assim, porque antigamente a gente fazia assim e está vivendo lá atrás. Esse indivíduo não pode dirigir, porque se ele pretender dirigir da mesma forma, ele vai dirigir olhando pelo retrovisor e obviamente ele não vai chegar a lugar nenhum. O passado passou, já foi, não dá para fazer nada, não adianta lamentar pelo passado. A única coisa que o passado serve é para aprender. Como hoje nós estamos colhendo o que plantamos no passado, se a minha colheita hoje está amarga, é suficiente para aprender que eu fui, eu escolhi as sementes erradas lá atrás. Então eu preciso escolher as sementes de melhor qualidade para a próxima semeadura. Não adianta reclamar da colheita. A colheita vai ter que ser feita. Mas da mesma forma o Buda chama a atenção, não adianta se preocupar com o futuro, se atentar aos problemas. Porque se eu ganhar na loteria, eu vou fazer isso. Se a bolsa subir, se o dólar cair, se a economia crescer 3%, eu vou fazer isso. Mas aí enquanto eu fico esperando a bolsa subir, o dólar cair, a economia crescer 3%, eu não faço nada, porque eu estou esperando. Aí quando chegar 2021, eu não fiz nada em 2020, meu balanço está negativo e eu continuo reclamando. Não se vive nem no passado, nem no futuro. A vida tem que ser feita no presente. Nos idos dos anos 80, teve um livro de autoajuda que fez muito sucesso, chamado O Presente Precioso. Foi o mesmo autor de Quem Mexeu no Meu Queijo e Gerente Minuto, Spencer Johnson. E no Presente Precioso, ele conta uma historieta, a modo das antigas fábulas, sobre uma festa de aniversário e um convidado tem que ir levando um presente para o aniversariante. E tem desmulações e tem problemas. E o aniversariante está ansioso em receber o convidado e o presente. Até que no final das histórias, depois de algumas peripécias, vai se descobrir que o único presente que vale a pena realmente receber é o presente. É agora, é já, é esse momento. A vida é vivida no momento presente. Os estoicos, como o Marco Aurélio, não se lamentavam pelo passado e nem se sofriam antecipadamente pelo futuro. Eles estavam atentos ao momento presente. O que eu posso fazer agora? Qual é a melhor ação para fazer neste momento que vai resultar no maior benefício a longo prazo? Sem olhar para trás e sem a ansiedade do futuro. Se eu fico preso ao passado, eu fico preso a pensamentos, ideias, sentimentos com valores depressivos. Se eu me antecipo aos problemas e às circunstâncias, eu me torno um ansioso. E nos dois casos, nós estamos em desequilíbrio. Estamos fora daquilo que se pretende como saúde mental. Nós somos o princípio e inteligência do universo. A inteligência é o atributo que nos define. Como o atributo que nos define, nós somos os seres inteligentes da criação. Tudo o que nós somos na doutrina espírita diz respeito ao nosso campo mental. No livro dos Médiuns, escreve Kardec, o pensamento é um dos atributos do Espírito. E isso em complementação ao que já havia sido anotado no livro dos Espíritos. Pelo pensamento, o homem goza de ilimitada liberdade. Nós podemos ter uma série de dificuldades físicas, materiais, circunstanciais. Mas nós não temos nenhum tipo de impedimento no nosso mundo mental, exceto aquelas que nós mesmos criamos. Que nós mesmos edificamos. A leitura da mensagem de abertura dos desculpismos falava dos hábitos viciosos. Esses hábitos viciosos são os hábitos mentais, geralmente viciosos, que nós todos criamos. Ideias, preconceitos, falsas ideias, falsos valores, que acabamos adquirindo, criando, estruturando e vivendo em função deles. Mas nada impede nenhum de nós de mudar o nosso campo mental. Nosso campo mental não é preso, não é amarrado. O corpo pode estar preso, abrilhoado, amarrado, constrangido pelas circunstâncias. Mas no campo mental, jamais. No mundo dos nossos pensamentos, nós somos totalmente livres. Nós mandamos. Nós escolhemos aquilo que vamos pensar ou não. Se escolhemos o que vamos pensar, nós somos condutores do nosso culto mental. Mas se abdicamos de definir o que vamos pensar, nós nos tornamos passageiros. Somos guiados. Jesus, ensinando os seus ouvintes, diz. Não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo, aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Porque ele já construiu essa ideia no meu campo mental. E quando eu construo uma ideia no meu campo mental, eu me prendo àquela ideia. Se eu criar uma determinada ideia sobre uma pessoa, uma situação, um acontecimento, essa ideia vai passar a valer para mim como se fosse verdade. Independente de qualquer outro fato. E aí todas as minhas ações vão derivar desta ideia, deste pensamento. Jesus orienta que o que contamina o homem não é o que entra pela boca. Mas o que sai da boca é o que contamina o homem. Porque o que sai da boca é aquilo que está no coração. É aquilo que está no entendimento do homem. Nós falamos aquilo que habita o nosso mundo mental. Freud chamava isso de projeção. Quando nós falamos de uma pessoa, nós não estamos falando da pessoa. Mas nós estamos falando de como o nosso mundo mental enxerga aquela pessoa. Quando nós falamos de uma situação, nós não estamos fazendo uma análise crítica e impessoal da situação. Nós estamos falando de como o nosso mundo mental vê aquela situação. O mesmo Jesus, viajando pela garenéia com seus apóstolos, passa pela carcaça de um cão-corpo. Os apóstolos veem podridão e decomposição. Jesus, para e exclama que deram os dentes, tinha esse espécie. O mundo mental dos apóstolos, que ainda não estava elevado, ainda não estava depurado, ainda não estava totalmente focado no bem. Viu a morte, a degradação, a destruição, a podridão. Se eu mantiver esse padrão mental, nas circunstâncias do mundo e nas pessoas à volta, eu vou ver o erro, a falsidade, a mentira, o engodo, a desonestidade, a maldade. Jesus, espírito mais elevado, com o campo mental bem disciplinado, aprendeu a enxergar aquilo que tinha de bom em todos os aspectos. E onde os outros viram coisas feias, Jesus viu uma belíssima arcada de um mal. Ele viu dentes alvos, claros, brancos, perfeitos, funcionais. Saber enxergar aquilo que é verdadeiramente bom na situação. A doutrina espírita diz que nós somos julgados pela nossa consciência. E esse também é outro mote que é repetido inúmeras vezes ao longo das sociedades. Nos egípcios, quando o indivíduo morria, a sombra dizia ao mundo subterrâneo, ao mundo de Anubis. E essa personalidade, ela ia ser julgada por Anubis, o deus com cabeça de chacal. Tinha que apresentar o coração. E o coração era pesado com uma pena no outro prato. Se o coração do indivíduo fosse um coração marcado por pecados, erros, faltas, maledicência, esse coração seria mais pesado do que a pena. O prato do coração descia, o prato da pena subia e o deus Anubis, uma mescla de cão raivoso com cabeça de crocodilo e imediatamente devorava a alma daquele sujeito. Se o coração fosse puro, ingênuo, um coração sem maldade, sem pecados, um coração traduzindo uma consciência limpa, pura, leve, esse coração era mais leve que a pena. Então o coração subia, a prata descia e essa alma podia passar pelo portal de Anubis e se dirigir ao carro de rápido. A mesma metáfora era repetida inúmeras vezes em quase todas as sociedades com pequenas mudanças. O Buda dizia que o céu e o inferno estão em nós. Quando trazemos a consciência pesada de dor, de remorso, de culpa, de vergonha, nós estamos no inferno. Quando a nossa consciência está repleta de pensamentos puros, de bondade, de ternura, de tranquilidade, ela está verdadeiramente pacificada, nós nos encontramos no céu. A doutrina espírita, lendo Kardec no livro dos Espíritos, parte 4, ela usa do mesmo tipo de representação. Platão, quando falou da alma humana, usou uma representação de uma carroça com dois cavalos. Um cavalo é não domesticado, bravo. Um cavalo é domesticado e o auriga, a razão que conduz aquele cavalo. Quando o auriga não consegue controlar os cavalos e ele perde o controle da carroça, a alma cai, perde as asas e o indivíduo encarna. Freud, quando o rei Platão, ele usa a mesma estrutura. Nós temos um cavalo não domesticado em nós. São as paixões. Paixão, patós, em grego, sempre teve uma ideia negativa. Não existe nenhuma ideia boa com paixão. O dia que encontrar uma pessoa apaixonada, corre. Na linha. Faza, porque não vai sair nada de bom da linha. Paixão é doentia. A paixão, ela é comparada com fogo. Queima, destrói, consome, não se constrói nada. Com paixão. A palavra patós sempre teve esse valor negativo. Tanto que a ciência médica que estuda as doenças é chamada patologia. A ciência dos patós. A ciência das paixões. Descartes escreve um texto que é para educar as paixões. Não é para viver. Para educar, a paixão tem que ser domesticado. Ela, metaforicamente, fica alojada abaixo do diafragma. Tudo que está abaixo do diafragma, só pensa em uma coisa. Comer. Não importa onde. Paixão. Quando a parte de baixo fala, geralmente o alígar não pensa. Daí os indivíduos se perdem nas paixões. Isso é íntimo. Princípio do prazer. Uma criança até os seis anos é íntimo. Ela pode, ela deve ser íntimo. Um adulto que caminha pela vida pensando no prazer é um adulto infantilizado. Um adulto que caminha pela vida pensando no prazer, eu quero, eu quero, eu quero. Tem sérios problemas no que diz respeito de saúde mental. Depois, vem o ego. O ego é o cavalo disciplinado do Platão. O ego fica situado no tórax. É a região da nobreza, da virtude. Por isso que os heróis clássicos têm peitos gigantescos. Porque é o peito que abriga a virtude, a nobreza, o cavalheirismo. Todo símbolo de cavaleiro está no peito, está no tórax. Porque ele tem que ser cavaleiro, nobre, digno. Porque o cavaleiro é aquilo que faz a coisa que tem que ser feita. Faz a coisa certa. Consequentemente, é o princípio da realidade. É o princípio da realidade. A nível do ego. E o superego é a cabeça, é a razão, é o auriga, é a lógica. São os trâmites. E no ambiente social, a força da lei determina aquilo que é lícito e ilícito. Aquilo que é ético, aquilo que é moral. André Luiz, quando fizer essa leitura, ele vai usar a casa mental, no mundo maior. Lembrar que quando André Luiz está ditando isso, ele está pensando em casa em bairro de periferia, no Rio de Janeiro, dos anos 40. Então, não é a arquitetura que nós estamos pensando aqui. Melhor assistir Era 6 para entender essa arquitetura. Aquelas casas tinham um porão que ficava abaixo do piso da casa, que era sujo, úmido, onde geralmente jogava-se resto de obra, pneu velho, perigo vazio, quebrado. Aquilo ficava lá no porão. Subia-se, estava no piso da casa. E um pouco mais acima do piso da casa, onde fechava o telhado, geralmente tinha um cômodo que era o soco, mais alto. Daí ele usa essa figura. A Joana de Ângeles segue a mesma estrutura. Ela simplesmente troca com o verbo. Já que ela entende que o nosso campo mental é o que conduz a nossa ação, a nossa ação é conduzida por qual verbo? Se a nossa ação é conduzida pelo verbo quero, eu sou conduzido pelos meus caprichos. Se a nossa ação é conduzida pelo verbo posso, eu sou conduzido pela realidade. E se a nossa ação é conduzida pelo verbo devo, eu sou conduzido pela ética, pela moralidade. Jesus caminhou o tempo todo pelo verbo devo. Devo fazer a vontade do meu pai. Tudo que eu faço é a vontade do meu pai. De mim mesmo nada quero, nada sou. Não interessava o que ele queria. Ele abdicou de querer qualquer coisa. Senhor, faça passar de mim este cálice. Mas antes que se cumpra a tua vontade, eu devo fazer cumprir a sua vontade. Qual verbo domina o nosso vocabulário? Ao longo das 166 horas que vão construir a semana, quantas vezes eu uso o verbo quero, o verbo posso e o verbo vivo. É necessário consultarmos a nós mesmos, até para entendermos em qual dimensão nós estamos vivendo. Daí o Freud vai construir as idades mentais, as fases que ele vai chamar de oral, anal e depois a fase madura. do indivíduo. André Luiz insiste em falar que o nosso mundo ambiental, ele replica no perispírito como padrão vibratório. Isso no mundo espiritual é visível. Vibrações podem ser pensadas em termos de calor. Uma coisa que vibra muito é quente. Algo que vibra muito pouco é frio. É assim que se constrói as câmeras térmicas. Essas imagens são feitas com câmeras térmicas. E aqui percebe-se o padrão das emoções, daquilo que está passando pelo campo mental do indivíduo. Esse está com fome, raiva, esse está com medo, esse está desgostoso, esse está feliz, esse está triste, esse está surpreso, esse cara é neutro e diferente, esse está ansioso, esse está dominado por sentimentos de amor, esse é depressivo, esse está contente, esse aqui é orgulhoso, esse é vaidoso, esse é invejoso. Aquilo que está dominando o campo mental do indivíduo, na hora em que foi feito a imagem. Se pudéssemos fazer um registro nosso ao longo do tempo, quais seriam as nossas coisas? Lembrando que o André Luiz nos ensinou que no plano espiritual é assim que nós seremos esses. aqui o corpo esconde, a gente precisa de muita tecnologia para enxergar. No plano espiritual, sem a armadura do corpo físico, não dá para esconder. Vídeo missionários da luz, vídeo aos mensageiros, portanto nós temos que começar a atentar para o nosso campo mental. Tudo que nós podemos fazer é trabalhar no nosso campo mental. O Freud disse que as nossas doenças, não importa se físico ou mental, isso é irrelevante, mas no caso dele eram principalmente as mentais, derivam de um estado de tensão. O estado de tensão é o estado entre essas três instâncias. O Divaldo, inspirado pela Joana, coloca isso de uma forma bastante pedagógica, num discurso trabalhando certos. O despertador tocou e eu quero dormir um pouco mais. Eu até posso dormir um pouco mais, chegar atrasado na empresa e tentar pregar uma mentira com o chefe que furou o peleu no trem. Mas eu não devo fazer isso porque eu tenho responsabilidades. E aí eu fico na cama brigando se eu devo levantar cedo e ir trabalhar, se eu posso inventar uma desculpa e chegar atrasado, ou se eu quero ficar mais tempo na cama. E neste conflito nós estabelecemos um estado de tensão, um conflito emocional. É só olhar o nosso conflito emocional, seja ele qual for, e ele vai se resumir a esses três verbos. A hora que eu pensar o meu conflito emocional com a minha esposa, eu vou me centrar nesses três verbos. A hora que eu pensar o meu conflito com o meu filho, vai estar centrado nesses três verbos. Se eu pensar o meu conflito com a empresa, com o trabalho, com o rendimento, eu vou acabar se fundando nesses elementos. É nosso dever, é nossa obrigação resolver o conflito. Que apenas eu posso mudar o meu campo mental. Ninguém mais vai resolver o meu campo mental. Questão 833 do livro dos Espíritos. Nós somos absolutamente livres no nosso mundo mental. É uma única pessoa que tem competência para resolver o meu conflito mental, sou eu mesmo e mais ninguém. Filosofia de Homer Simpson não funciona. Sabe qual é o mote do Homer Simpson? É a mensagem. Desculpismos. A culpa é minha e eu coloco em quem eu quero. Isso é o Homer Simpson. Filosofia de Homer Simpson. A culpa é minha e eu coloco em quem eu quero. Hábito vicioso. Saúde, não importa se física ou mental, elas são apenas os dois lados de uma mesma moeda. O fato dela ir para o vaso físico, dela ficar na dimensão mental, é um dado secundário, é um dado menor. E Freud vai nos demonstrar que todo evento mental que se arrasta durante muito tempo, em algum momento ele desce para o corpo. É o que Freud vai chamar de somatização. Nós brigamos dizendo aí fora que vivemos numa sociedade neurótica. Que viver com uma cidade como São Paulo é neurotizante. O problema é que se nós não resolvermos esse conflito neurótico, daqui a 30 anos, 40 anos, esse conflito neurótico vai descer para o corpo. Se ele for um conflito de alta tensão, ele vai descer para o corpo como pressão alta. Se ele for um conflito de baixa tensão, ele vai descer para o corpo como doença crônica. Mas se eu não resolver o conflito, que agora é neurótico e a gente fica brincando, pensando que a coisa é inocente, é só uma questão de tempo, ele vai descer para o corpo. A situação é singular, não existem saúdes. Portanto, nós temos que resolver o conflito. Eu não posso ser nem tão merendroso quanto o Calvin, mas eu também não posso pretender ser tão lógico, frio, racional e passível como o senhor Spock, que também não é mais saudável. Não para a nossa condição ainda. David Fessendonk, chama a atenção que a doença é que nos torna passíveis de cura. É óbvio que temos problemas, é óbvio que temos dores. Se ainda não estão no corpo somático, elas estão no meu campo mental, como angústia, ansiedade, defesa, depressão, fobia. Eu tenho algo que me dói. Eu tenho a minha doença. Ela é que me torna passível de cura. Mas como isso se realiza? Não é resistindo. Não se resolve conflito com resistência. A única forma de resistir a um conflito é ouvindo e vendo o que aquilo tem que dizer. O meu conflito já diz muito do meu mundo mental. Agora é necessário que eu saiba ouvir e ver. Jesus concitava-nos para que tivéssemos ouvidos de ouvir e olhos de ver. Jesus também pedia, pediu, né, que nós orássemos e vigiássemos. Vigiássemos os nossos pensamentos e orássemos para mantê-los bem educados. A doença é o aviso que o inconsciente manda para alertar que nós estamos nos afastando do caminho do bem. O caminho que vai nos levar para a casa do pai. E como é que a gente volta para esse caminho? É só seguir a música do Padre Zezinho. A música do Padre Zezinho não é só uma musiquinha bonitinha para cantar na igreja. A música do Padre Zezinho é a mais perfeita receita de como devemos viver. Queremos sermos verdadeiramente filhos de Deus, gozarmos da alegria e retornarmos à Padre espiritual elevados e felizes? É simples. Basta que amemos o próximo como Jesus nos amou. Basta que sonhemos como Jesus sonhava. Basta que pensemos com a mesma brantura, doçura, neguice que Jesus pensava. Basta que vivamos como Jesus viveu. Com simplicidade, sem melindres, sem arrogância, sem prepotência, sem rancores, sem ressentimento, sem raiva de ninguém. Basta sentir o que Jesus sentia, um imenso amor, perdura, perdura, neguice de todos aqueles que estavam à sua volta. basta que sejamos capazes de sorrir o tempo todo, assim como Jesus sorria para nós. E vivendo como Jesus viveu, nós vamos viver na paz do Mestre, corações pacificados, mentes pacificadas, e na paz do Mestre encontraremos a alegria e a felicidade que tantos ansiamos. sejamos nós, portanto, verdadeiros artífices da nossa própria felicidade, como o Mestre nos considerou a fazer. Que assim seja hoje e sempre. Senhor Jesus, mais uma vez que agradecemos, Mestre, os momentos de tranquilidade, de paz, que a palavra do Teu Evangelho possa ser bem compreendida por nossos espíritos e que possamos alçar voo com as nossas vibrações de termos em paz até hoje todos aqueles que necessitam. Mas que rogamos, Mestre, que possamos nesses momentos de tranquilidade esquecermos de nossas fraquezas e pensarmos cada vez mais, Senhor, o que podemos fazer com a palavra que nos destes, com os olhos que trazemos, com o som que podemos ouvir, com as mãos que podemos estender, Senhor Jesus, ser conosco para que possamos ser aquilo que um dia imaginastes quando aqui estivestes na terra. Senhor, quando dissestes e pregai, que a nossa pregação possa ser exatamente a palavra que conduz, o caminho que brilha e aquelas flores que podem florescer e os frutos e os frutos que podem amadurecer através de nossas ações. Senhor Jesus, ser conosco para que esta liberdade seja realmente a liberdade para que fomos criados, Senhor. Ser conosco, já cansado de ser prisioneiros do passado. Ser conosco, Mestre, para que possamos alçar favor a um Espírito de qualidade melhor. Ser conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Amém. 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 Amém.